E aí pessoal, aqui é o Leo e em breve o Android vai ganhar uma novidade muito legal Essa novidade se chama Instant Apps e vai facilitar a nossa vida Muita gente não gosta de instalar apps porque demora um pouco para isso acontecer Normalmente a pessoa vai usar o app uma vez só e depois nunca mais vai usar e daí vai ter que desinstalar o app Então isso gera um certo transtorno, por isso o Instant Apps chega para resolver essa questão Você simplesmente vai clicar num link e o aplicativo vai abrir no seu navegador E você vai poder usar o aplicativo completo pelo navegador Mas ele não abre como se fosse um site, mas sim como um aplicativo completo É uma emulação bem interessante através do seu browser Por enquanto essa novidade não está disponível, mas o legal é que até Androids mais antigos vão receber essa atualização Não vai ser algo exclusivo só para o Android 6 ou 7, muito bacana Então é isso, uma notícia bem rápida em relação a uma novidade que o Google vai lançar em breve para o Android Com certeza isso vai facilitar a vida E por exemplo, você vai poder instalar somente os apps que você realmente usa E apps que você usa de vez em quando você vai poder abrir através desse Instant App Tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.